No estádio Rezendão, decisão do seletivo Amador Tocantinense 2022. Vila Nova de Vermelho, representante da capital da amizade da região sul. Central Atlético de Paraíso, de Azul, representante da região central. No primeiro jogo, no estádio Pereirão, o central venceu pelo placar de 2x1. O primeiro tempo foi bastante equilibrado. No início do segundo tempo, Jean nesse chute, com contribuição de Mike. Abriu o placar. O Vila tentou. Autorizado a bola vem direto e a bola passou por todo mundo. Mas não teve jeito. Final de jogo no estádio Rezendão. Central Atlético de Paraíso 1, Vila Nova de Grupo 0. Com esse resultado, central campeão do seletivo Amador. Com o direito a profissionalizar para disputar a divisão de acesso do futebol tocantinense. Mais uma vez, graças a Deus, Deus seja louvado, Deus é fiel. Conseguimos aí um título muito difícil por ter ficado duas equipes. Pegamos uma equipe muito boa aqui de grupinho, Vila Nova, eles estão de parabéns. Mas graças a Deus a gente conseguiu chegar aqui. Conseguimos vencer o jogo com muita humildade, como vocês acompanharam. Só glorificar a Deus e comemorar esse acesso. E poder ajudar o grupo do central a se profissionalizar e disputar uma segunda divisão do estádio. Graças a Deus, mais uma vez, coroado com o título. Independente, eu recebi o convite, eu conheci o pessoal de lá. Já fui campeão lá da segunda divisão por outro time da cidade. Então o pessoal me conhecia, fez o convite, eu fiquei muito grato. E graças a Deus deu certo. Então agora eles vão se organizar para a segunda divisão. Não sei se talvez eu receba um convite, mas o meu trabalho hoje foi bem feito e deu certo. Um abraço para o prefeito. Fruto do trabalho também, a prefeitura vem ajudando nós também. Fiquei feliz em poder ajudar e agora estamos na segunda divisão. E vamos contar mais com a ajuda dele também e agradecer. Todo mundo está envolvido aqui com essa conquista nossa. E agora é só comemorar e chegar para comemorar com eles também. É, para a gente é muito gratificante. A gente fica muito feliz, porque faz muito tempo que a gente vem lutando para chegar a um acesso à segunda divisão. E graças a Deus, esse ano a gente conseguiu. Para a gente é só felicidade. É campeão! É campeão! É campeão! É campeão!